Só sei que eu sei que nada sei, só sei das trevas onde andei, somente em ti senhor agora eu sei que é isso. Olá meus amigos, bem-vindos ao estudo do livro Sexo e Obsessão. Vamos juntos conhecer a triste realidade causada pelos desatinos humanos no que se refere ao sagrado Instituto do Sexo. Perdão, renovação no coração dos meus dias. Capítulo 18. Os labores prosseguem. Segunda parte. Não poderia haver providência mais sensata e oportuna que correspondia perfeitamente aos nossos anseios, tendo em vista a necessidade da renovação espiritual do Padre Mauro, envolvido também com a sórdida conduta do teu modelo infeliz. Assim, consertamos a atividade desta noite, reunindo os mais envolvidos na trama dos destinos, ao mesmo tempo desenhando programas de benefícios inadiáveis para outros que tombaram na urdidura do mal e permanecem nas regiões sombrias e tormentosas da cidade perversa. Tudo acontece para melhor atender aos desígnios superiores. Enquanto o doutor Bezerra de Menezes esclarecia o marquês, Madre Clara de Jesus confortava Rosa Keller, que parecia estupefata ante o desenrolar das ocorrências para as quais não se houvera preparado. Exultava ante a possibilidade de ser feliz e temia a convivência com o adversário de sua paz. A mentora esclarecia que a reencarnação é benção de Deus, que amortece as lembranças do passado e abre espaço para novos relacionamentos e para a verdadeira fraternidade, por contribuir com recursos valiosos para o entendimento, a interdependência entre os indivíduos, assinalando-os com a necessidade do auxílio recíproco, no qual surgem novas afinidades e desenvolve-se sentimentos de amizade e de compaixão. E porque o processo apenas começa, haverá muito tempo para adaptar a mente e modificar conceitos em torno dos relacionamentos que Deus concederá em relação ao futuro. Quando o perdão é muito difícil de ser concedido, a compaixão desempenha papel de importância porque todos necessitamos desse sentimento, já que, defraudando as leis de Deus, todos tombamos nos mesmos deslizes e somos credores dessa misericórdia que é o primeiro passo para que se manifestem as bênçãos do amor. O ódio que nasce do ressentimento e da necessidade de vingança, herança vigorosa do barbarismo que ainda predomina em a natureza humana, nutre-se dos seus próprios fluidos e termina por consumir aquele que o vitaliza. Quando recebe os impulsos da compaixão, diluem-se as teceduras de que se constitui, alterando a vibração morbígena e, por fim, cedendo espaço à comiseração, à ternura, à fraternidade. Tudo, porém, deve começar do ponto inicial, que é o desejo de mudança, a necessidade de renovação. Desse modo, filha, compadece-te de ti mesma e tenta compreender a enferma necessidade de vingança que assinalou toda a existência desditosa do teu inimigo, concedendo-lhe a oportunidade de alcançar a saúde tanto quanto a necessitas tu mesma. As palavras ungidas de bondade encontraram ressonância no íntimo do espírito revoltado que se foi acalmando lentamente à medida que recebia o influxo de energias restauradoras do equilíbrio a que não estava acostumado. Logo depois, ainda embalada pela voz da mensageira do amor, demonstrou imenso cansaço, alterando o ritmo respiratório. Nesse instante, Madre Clara de Jesus induziu-a ao repouso, informando-a Dorme, filha, saindo lentamente das sombras densas do passado ante o amanhecer de um novo e luminoso dia que te espera. Esquece toda dor e toda treva que representam o teu ontem para pensares somente no teu amanhã radioso que logo mais alcançarás. Despertarás em outra casa de reeducação onde te prepararás a pouco e pouco para a dadivosa oportunidade do renascimento carnal. Agora, entrega-te a Jesus e deixa-te por ele conduzir docilmente como criança confiante que o aguarda feliz. A enferma espiritual entrou em sono tranquilo sendo removida do recinto ante o olhar esgaziado e surpreso do Marquês de Sade. Compreendendo os conflitos que o assaltavam o bondoso doutor Bezerra de Menezes explicou-lhe como você não ignora toda treva densa é apenas resultado da luz ausente que, enxergando, altera por completo a paisagem de horror concedendo-lhe beleza e claridade. O ontem são as sombras pesadas da embriaguez dos sentidos e da loucura que trazias desde priscas eras que estouraram em violência vulcânica naqueles dias gerando maior soma de sofrimentos para o futuro. Em decorrência dos vícios e das fixações tóxicas a morte não libera aqueles que se devotam as baixas vibrações antes os encaminha para regiões equivalentes onde dão curso aos seus apetites insaciáveis e mórbidos. No entanto, o banquete da ilusão qual aconteceu a Baltazar, o rei da Babilônia tem os seus dias contados e logo se consome em labaredas de aflição e de desgraça que, por outro lado são o começo de novas experiências para a felicidade. Não foi por outra razão que o apóstolo Paulo referiu-se que o aguilhão da morte é o pecado isto é, ninguém foge desse ponte agudo um instrumento que fere a alma e leva ao esquecimento ao sono demorado pela morte. Há, porém, em toda parte a sabedoria do amor que sempre alcança os espíritos mesmo aqueles que se comprasem no desrespeito total à vida que desejam consumir. Iludidos e anestesiados pela própria prosápia tombam por fim nas armadilhas que deixam pelo caminho sendo conduzidos para a porta estreita do sofrimento despertando no corpo imobilizado no qual por muitos anos experimentam silenciosas aflições e meditam longamente sobre o próprio destino e a realidade em que se aviltaram. Como então renascerei? Perguntou aflito o enfermo espiritual com as vestes carnais assinaladas pelos distúrbios longamente vivenciados respondeu o doutor a idiotia a paralisia a deformidade da face serão os recursos prodigalizados pela misericórdia para o ocultarem dos inimigos que o não deixariam viver no corpo. Disfarçado será mais fácil para o êxito do grave empreendimento dificultando que os cobradores alcancem-no com as suas tenazes de vingança. Manuel Filomeno de Miranda Obrigado a você que se permitiu saber um pouquinho mais sobre tão relevante assunto e se Deus permitir traremos a cada semana cerca de dez minutos de reflexão sobre este extraordinário livro Sexo e Obsessão Só sei que eu sei que nada sei Só sei das trevas onde andei Somente em ti, Senhor agora eu sei quem sou Somente em ti, Senhor eu sei por onde vou Desde o princípio eu sei que tu és mentor doutor modelo e guia farol a me guiar em cada encarnação Perdão, renovação no coração dos meus dias Recito o Salmo 23 me fortaleço em ti O livro dos Espíritos é sol dentro de mim Emmanuel Deus conosco o livro aberto a me abrir Enfim olhos de ver ouvidos de ouvir Na adversidade eu já não murmuro mais Enfrento as duras provas vou forjando a minha paz e pra não mais ceder ao homem velho carnal Conceda-me refúgio em ti, Senhor das tentações do mal Contigo o fardo é leve em ti suave é o jugo porém sem ti, Senhor todo o Pai nosso é breve porém sem ti, Senhor o breu em mim se atreve em ti caio e levanto em ti é luz meu pranto porém sem ti, Senhor todo o mal é pra sempre porém sem ti, Senhor o que será da gente recito o Salmo 23 me fortaleço em ti o livro dos Espíritos é sol dentro de mim Emmanuel Deus conosco o livro aberto a me abrir enfim olhos de ver ouvidos de ouvir na adversidade eu já não murmuro mais enfrento as duras provas vou forjando a minha paz e pra não mais ceder ao homem velho carnal conceda-me refúgio em ti, Senhor das tentações do mal foi preciso entendimento mesas girando e bom senso recito o Salmo 23 me fortaleço em ti o livro dos Espíritos é sol dentro de mim Emmanuel Deus conosco o livro aberto a me abrir enfim olhos de ver ouvidos de ouvir na adversidade eu já não murmuro mais enfrento as duras provas vou forjando a minha paz e pra não mais ceder ao homem velho carnal conceda-me refúgio em ti, Senhor das tentações do mal das tentações do mal conceda-me refúgio em ti, Senhor das tentações do mal o o o o o o o e o